Boa tarde, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa programação, inicia-se agora então a palestra Fórum das D-Gerações. Visões sobre uma nova gestão. Eu gostaria de convidar então para compor a mesa o Sr. Sidney Oliveira, que será o nosso mediador, formado em Marketing e Administração de Empresas, Expert em Conflitos de Gerações, Gerações Y e Z, Desenvolvimento de Jovens Potenciais e Mentoria, Autor de vários livros sobre liderança e da série Geração Y. Presidente da Sidney Oliveira e Associados, Articulista e Colunista na Exame.com. Desenvolve programas de formação profissional em empresas como Vale, Petrobras, Gerdau, dentre outras. Também estará na mesa Márcia Vanessa da Silva, Graduação em Serviço Social, Pós-Graduação em Direito Tributário, Técnica em Multimeios Didáticos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a IFESP, e pós-graduanda em Gestão Pública pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Atualmente, Executivo Público da Secretaria do Estado da Educação, em São José do Rio Preto. Também estará Rafael Carvalho Falcão, Graduado em Biologia pela Universidade Federal do Paraná, cursando Direito na PUC de São Paulo, participou de diversos cursos na área de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas na FASESP, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e na FUNDAP. Exerce atualmente o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Também estará na mesa Sulimara Takahashi, Graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, Cursa e Especialização em Direito Público pela PUC Minas, Especialista em Políticas Públicas, Atua como Assessora de Cooperação Internacional na Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da Casa Civil do Estado de São Paulo. Quero convidar, então, para compor a mesa o Sr. Sidney, quero passar a palavra a ele, que vai mediar a nossa palestra. Ótimo, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vocês vieram no fórum de gerações, vocês sabem o que isso significa, né? Perguntas constrangedoras. Eu vou precisar perguntar. Tem alguém com menos de 25 anos de idade aqui na plateia? Levanta a mão. Menos de 25 anos de idade, levanta a mão. Não fica vermelha, tudo bem. Parece bullying, parece bullying, mas é, tá? Pergunta nova, pergunta nova. Tem uma. Tá bom. Com idade entre 26 e 32 anos. Olhem para eles, viu, gente? É para olhar mesmo. A gente entra em casa. Aliás, eu quero que olhem, porque às vezes chega uma pessoa que confunde com o tempo de casa e tal. Então, eu vejo que não vai fazer lugar. De 26 a 32, levanta a mão. Perfeito. De 32 a 50. Você viu que eu fiz um prazo bem lástico, né? Foi legal, né? Foi bacana. Quase 20 anos aí de que eu fui lástico. Perfeito. E acima de 50? Perfeito. Vocês repararam que está acima de 50, eles se ajudam, né? Acima de 50, repara. Acima de 50, ó. É interessante a gente ver isso aí, né? Agora, olha que interessante mais ainda. Só levanta a mão de novo. Agora, eu sei que a gente está fazendo exercício aeróbico, mas levanta a mão quem é jovem. Estão entendendo o que está acontecendo? Vocês sabem que está um problema essa história aí, que não estão entendendo as pessoas que chegam, tudo diferente e tal. Está todo mundo com crise de identidade. Ninguém mais sabe quem é jovem, né? Eu vou falar algumas coisas rapidamente, até que a gente abriu o painel. Agora, como esse painel, nós temos três grandes convidados aqui, eu já fiz um papo com eles, mas eu queria ter esse painel com todo mundo. Então, a qualquer momento, quebrando o protocolo, a qualquer momento, levanta a mão e eu quero falar. Pode falar, tá bom? Tudo bem? Mesmo quando eu estou falando, quer falar, pode falar. Perfeito? Bom, vocês viram uma coisa interessante que aconteceu aqui. Todo mundo é jovem. Mas não, temos que na cabeça eu não estou entendendo direito o que é isso. Não é assim, todo mundo aqui se diz, se joga. Eu quero levantar a mão. Uns mais rápido que o outro. Não sei se é questão de auto-afirmação, o que está rolando. Tem uns que os braços não funcionam direito. Não, eu vou tentar. Aí é aquela coisa, parece um aí com o cê levantando a passa. Aí é um negócio difícil, né? Bom, a gente está vivendo um tempo que tem a ver com isso que a gente vai falar. Esse movimento da geração, todo mundo já deve ter lido alguma coisa, geração BNB, geração X, geração Y. Esqueça tudo isso, por enquanto. Abandona. Abandona, porque isso é um monte de estereótipo. A gente está vivendo um tempo um pouco mais complexo do que apenas essa classificação. Uma coisa que é mídia no serviço público, no Brasil, é uma realidade que só aconteceu no Brasil por uma série de fatores socioeconômicos. É aquele gap entre as gerações. Existiu um período no serviço público nacional onde não houve contratações, correto? Em alguns órgãos, um tempo maior, outros um tempo maior. Mas de um modo geral, gerou-se um gap em torno de 10 a 15 anos de distância nas idades. O que faz com que fique muito nítimo as gerações dentro do serviço público. A gente vai ver gente com mais de 50, já há anos dentro do serviço público, claramente. Você vai ver um grupo que está em torno de 10 a 12 anos no serviço público e tem uma tropa que está menos de 5 anos no serviço público. Correto dizer isso? São grandes... Oi? Dois grupos? Dois anos. Dois anos. Tem gente com dois anos. Então, é assim, a gente está vendo grandes marcos no serviço público. Isso causa algumas dificuldades, principalmente de entender estilos de trabalho. Até porque nós não estamos falando de estilos de trabalho, nós estamos falando de estilos de vida. Então, uma coisa que é legal a gente colocar no nosso debate é por que isso está acontecendo. Longe de começar a colocar estatística ou colocar algumas referências de tipo de geração, características e tudo mais, tem algumas coisas que é legal a gente colocar. Primeiro, mudou alguma coisa nos últimos 30 anos. Entendeu? Mudou? Alguma coisa? Muita coisa. Nossa, mudou muita coisa. Nossa, mudou bastante, né? O que mudou? O que vocês sabem que eles podem falar que mudou muito? Pensa, quem tem menos de 30, levanta a mão, menos de 30. Levanta a mão, você consegue, vamos lá. Repara bem. Os que tem menos de 30, acabaram de levantar a mão, a gente olhou para eles, tal, de novo, né? O restante viveu tudo isso. Ou viveu como criança, ou como adolescente, ou já como jovem, correto? Perfeito? Você acertei essa colocação? Não tem ninguém que viveu como velho nos últimos 30 anos. Então, como jovem, adolescente ou criança. O que acontece com essa turma? A turma com mais de 30, talvez com mais de 40, para a gente deixar mais estabelecido. A turma com mais de 40 é diferente da turma com menos de 30, hoje, nitidamente. Quem tem filhos com idade até 25 anos de idade, e mais de 15? Entre 15 e 25, quem tem filhos? Tem 30. Tem 30? Vale. Também vale. Tem filhos, né? Você já olhou para ele e falou, que bicho estranho é esse? Quem tem filhos com menos de 15 anos? Deixa eu ver. Já teve a sensação que você pariu um ET? Então, se ela é criança de hoje, o que você sente quando você olha com a criança hoje? Você começa a se sentir de mediota. Você sente mediota? Dá uma sensação estranha, assim, tipo, não sei, saiu de mim isso aqui? Não é possível. Porque eu não fui eu que criei, e realmente você criou tanto quanto talvez tenha sido criado. Houve mudanças importantes, eu queria citar algumas, até quando a gente abriu o debate. Porque essas mudanças, elas entraram dentro do nosso trabalho. Primeira mudança importante. A gente não vive mais como antes. Aí você fala, ah, tá bom, tecnologia, a estabilidade econômica, a estabilidade política, etc. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma outra coisa. Se você tivesse que definir quando você vai morrer, você sabe? Eu também sabe. Depois de conversa, a gente não conversa, não importa, não é? É um pesado, não é? Não, detalhe, você sabe quando você morre? Você sabe quando você vai morrer? Você tem uma expectativa? Você calcula, não calcula? Você calcula uma idade, não calcula? Até você faz o seguinte, eu vou bem até uma certa idade, o que vier mais disso é lucro. Você não põe uma coisa assim? Correto ou não? Qual é essa idade que você disse que vai bem? 70? Eu vou ajudar vocês a definir essa idade, porque isso aqui é um congresso, a gente tem que sair daqui com alguma coisa, tá? Primeiro, você já reparou, você já reparou que toda vez que você sabe que alguém morreu, você quer saber duas coisas? E é impressionante que você quis saber agora, né? As duas vêm assim, parece que polofódia, parece a tua cara, né? As duas coisas que você quer saber, do que morreu e quantos anos tinha. Do que morreu, você quer saber por quê? Gente, é simples, você quer saber se eu estou no grupo de risco ou não? É simples, né? Você quer saber, diz do que morreu e eu quero saber se eu estou na minha ou não, né? Se eu tiver, você ainda tem uma chance de mudar de limite, pelo caso, né? Às vezes dá errado isso aí, tá? Você chega, sabe aquela pessoa que morreu? Não, você sabia que ele morreu. Não, você nem sabe, ele caminhava todo dia, comia salada, não bebia, não fumava, era muito exercício, dormia bem. Eu tentava, eu estou ferrado. Você tem certeza? Se ele morreu e está nessa minha, eu nem nessa estou, né? Bom, mas tudo bem, a gente quer saber se eu estou no grupo de risco. A segunda é a idade. E a idade, a gente quer saber por um processo simples de comparação. Você quer comparar a sua idade versus a idade da pessoa. E o detalhe é que a gente não compara com o nosso cérebro, a gente compara com o coração. Morreu fulano, você quer saber a idade e você fica incomodado se você não sabe a idade. Você quer não. Não interessa se você era amigo, não era amigo, se era conhecido, se não era conhecido, se vivia na vida dele ou não. Você fica irritado, você quer sair nessa situação? Sabe, você não era no blog, se o nome de Paulo morreu, a família não quis viver lá, causa da morte. Como? Eu quero saber a causa da morte. Não é? Não quis ficar assim, você fica incomodado. Bom, a idade, ela afeta o nosso coração. E eu vou fazer isso com vocês agora. Imagina o seguinte, fulano de tal, não interessa quem é, fulano de tal, morreu. 64 anos. Está doendo no coração, você está sentindo no coração, sente no coração. Ela aí absorve no coração. Fulano de tal, não interessa se era amigo, não era amigo, se era querido ou não, não interessa. Para você, fulano de tal morreu, 64 anos. Você sente no coração, sente? Nossa. Nossa, ele morreu? Não. Não. Não, não, não é novo. Não, não é novo. Novo. Gente, novo. 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 Sei. Novo. Morreu novo. 64 anos que passaram. Você gosta de comprar uma coisa com 64 anos de urso? E diz que é nova. Gente, bom, não, tudo bem. E vocês não sabem o que é jovem, eu já entendi, mas novo não, né? Você está na dúvida? Está na dúvida? Pega alguém de 64 anos e ele está ali, onde ele está ali, olha. Pega para pular aqui. Você vai descobrir como é a juventude. A juventude está diretamente ligada ao tempo que faz com você cair pela última vez, multiplicado pelo tempo que você levou para levantar. Se você descobrir como você cair pela última vez, multiplicado pelo tempo que demorou, você vai saber qual é a sua realidade. Você vai descobrir que o idoso não é, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Não é novo. Ninguém é novo com 74 anos de urso, tá? Vamos lá. Morreu o seu ano de tal, 64 anos de seu coração. Aí você está pensando com a cabeça, pensa com o coração. 64 anos que morreu, você fala, nossa. Poxa, morreu? Sim. Não. Não. Morreu porque você já sabe, sei lá, foi fardo, não interessa. Nós vamos da idade só, agora é só a idade. Tá? Você sente no coração a idade dele para te incomodar. 64 anos. Nossa, ele morreu tão... Jovem. Não. Ninguém é jovem com 64. Normal. Você não entende, senhor? Morreu o seu ano. Pessoal. Juventude eu já falei. Juventude. Tempo que se elevar para a caixa. É tudo igual. Pode ter espírito jovem. Mas espírito vai para além de porra. Então, espírito está lá. Não deixa o que ele quiser ter. Então tá, vai, de novo que é fácil Alguém já falou Nossa, ele morreu? Cedo Isso, tá vendo? Isso é o que se chama educação envolvendo A gente tá envolvendo as pessoas na educação Morreu cedo Você tem um incômodo, não tem um incômodo? 64 anos parece que te incomoda Parece que tinha algo a mais, não é? Tá bom, olha que interessante Morreu fulano de tal 85 anos Ouça o seu coração Ouça o seu coração O que você tá sentindo? Chegou a hora Olha que interessante 64 anos te incomodava Nossa, você fica incomodado, né? 85 não, não dá paz assim, não dá? Não tem uma paz no coração assim Legal, ok? Não é assim? Detalhe Chegou a hora Nossa, deve ter vivido bem Nossa, que legal Vão as partes da vida A gente explica do jeito que quiser Olha que interessante Fulano de tal morreu 94 anos De novo, né? Vocês repararam? Me incomoda de novo? Dependeu da pessoa, incomoda da pessoa, inclusive Não incomoda de novo 94, parece assim Parece que tá vazando algo Parece que tem além do necessário, né? De modo que a gente tá falando o que hoje? E eu falo assim A gente, de um modo geral, é Pessoas esclarecidas Que têm acesso à educação Não tô falando de toda a média nacional Mas sim, nós somos um componente seletivo da sociedade Correto dizer isso? Porque a gente teve acesso, nos esforçamos Estamos aqui Bom A gente tá falando algo do tipo Eu vou até os 80 O que é a mais Não fica confortável? Você não tem uma sensação assim Eu acho que é Até porque, além dos que estão morrendo A gente tá olhando quem? Quem tá vivo E você começa a reparar pessoas que estão vivas nessa idade E assim, de uma maneira angústica Por exemplo, meu pai Tá com 80 anos de idade No último Natal, ele chegou em casa Na feira do Natal lá Mostrou um molho de chaves Ele já é aposentado Ele já é falecido Ele foi bancário boa parte do tempo Então ele vive aquela vida de aposentado bem espartana mesmo Com salários limpos O apartamentinho que a gente cedeu pra ele E ele tá bem, tá tudo bem Ele tá perdendo a vida dele Ele chegou com esse molho de chaves E falou assim pra ele Realizei o sonho Que legal, pai Delusão do sonho E foi Comprei uma casa na praia Interessante Com a gente fica, né? Interessante Você comprou uma casa na praia A pergunta que vem é Como? Ah, eu fui na caixa econômica Porque nasci aí em 15 anos O que ele tá dizendo? A gente falou Ah, eu vou deixar a herança pra vocês Claro, você tá deixando dívida Não existe isso Mas o que a gente tem a sensação? A gente coloca 80 anos Como uma idade que você fala Eu vou bem Vou lúcido Vou cuidando das minhas coisas Vou produtivo Não é assim que a gente coloca Claro que você vai ter o mesmo corpo Quando você tinha 20 Mas Você fala Eu vou bem No sentido de independência De autonomia Não é assim que a gente tá falando hoje Então a idade Alguém nossa hoje Tá em torno de 80 Não é isso? Faz cálculos com isso 80 Até 80 Você compra um apartamento na praia Essas coisas sim, né? Bom Se eu disser pra vocês Que há 30 anos atrás Isso não era verdade Você acredita? Há 30 anos atrás Começou a ser discutido Em Brasil Alguns códigos Como o estatuto da criança Estatuto do idoso Alguns estatutos começavam a ser discutidos Até por conta da Constituição Terminou a Constituição Começou a ser discutir Alguns estatutos Um deles é o estatuto do idoso O idoso é idoso A partir de que idade? Cicc Curioso? Por que 60? Quem inventou esse negócio de 60? Pessoal Há 30 anos atrás As pessoas Como agora a gente falou em tempo As pessoas falavam Eu vou bem até os 60 Porque é mais Núcleo As pessoas falavam Era tão forte isso Que isso era a realidade da sociedade Por que que você é idoso A partir dos 60? Você tá no lucro então Paga na garagem O ônibus de graça Remédio mais barra Você tá no lucro Certo? Essa era a realidade Há 30 anos atrás 30 anos é pouco tempo Agora Tem mais coisa Pra pensar Há 30 anos atrás Com essa expectativa de vida O cidadão normal Planejava a vida dele Como é que era Essa questão Você começa a trabalhar perto dos 20 anos Perto dos 20 anos Trabalha quanto Pra você se aposentar no Brasil? O máximo O máximo É algumas carregas menores Mas o máximo Quanto é? 35 O máximo é 35 Independência público-privada O máximo é 35 Para ter direito A aposentadoria Essa era a matriz O que acontecia Há 30 anos atrás? Um profissional Entrar no mercado De trabalho De um jovem Pensando Eu vou trabalhar 35 anos E depois me aposenta Significa o que? Que uma pessoa Normal Trabalharia Começaria a trabalhar Perto dos 20 anos Perto dos 55 Estaria aposentando E vier mais 5 Da ex-anfobia Resolveu Tudo dava certo Tudo funcionava Detalhe O casamento funcionava É sério A pessoa Casava perto dos 20 anos Perto dos 50 e pouco 61 deles Morri E eu Estava certo Sabe aquela história Do casamento? Quem aqui é casado? Tem Tem essa coisa Casamento Que está sendo Que casado Que é assim Funcionava direitinho Por quê? Porque a expectativa Era de 60 Agora Pensa No dia de hoje Onde nós estamos Falando 80 Está falando 80 Acrescentou quanto Na idade Ok Esquece o que é lucro Pensa só Naquilo que é A idade última Era 60 Agora é 80 Perfeito? Detalhe Em 30 anos Subiu de 60 Para 80 Subiu 20 anos Correto? Pega a tua idade Acrescenta Mais 30 Acrescentou? Quem tem mais de 40 Aqui vai estar Perto de 70 Ou entre 70 E 80 Alguns podem ser Até que Descenta Com a parte Do lucro Né? Quem tem menos de 30 Chegou nos 50 E álculos No máximo De 60 Correto? Você acrescentou mais de 30 Por que aumentou a expectativa de vida nos últimos 30 anos? O que fez aumentar? A medicina melhorou a tecnologia A qualidade da saúde pública melhorou em vários aspectos O acesso a medicamentos se ampliou Perfeito? As técnicas de medicina também se modernizaram e continuam se modernizando Isso foi responsável por aumentar 20 anos Você está deixando a ver? Nos próximos 30 Será que a tecnologia vai aumentar a nossa? Será? Será que o acesso a medicamento vai ficar mais fácil? Será que vão surgir novos medicamentos? Será que a saúde pública vai melhorar? Será? A chance é de? Que a resposta para tudo isso seja? Sim Sim Perfeito? Então há uma chance enorme que nos próximos 30 anos A gente não diga Eu vou até os 80 que vieram Há uma chance enorme Vamos pensar o seguinte Nos próximos 30 anos vai aumentar O mesmo que aumentou nos últimos 30 não Porque foi um período muito doido Nesses últimos 30 anos Então vamos aumentar só a metade? Daqui a 30 anos a gente vai falar com facilidade Eu vou até os? Só a metade É 10 anos a mais Eu vou até os 90 Correto? Vou até os 90 O que vier a mais é muito Quem tem menos de 30 Quem tem menos de 30 Quem tem menos de 30 Levanta a mão Daqui a 60 anos A gente vai falar Eu vou até os 100 que vier a mais É lucro Quem tem menos de 30 Levanta a mão O pessoal já não consegue nem levantar mais Meu Deus do céu Como é que eu vou lidar O pessoal começa a desligar a morte No meu balão Quem tem menos de 30? Levanta a mão Você parou? Pensar nisso? Daqui a 60 anos A gente vai falar com facilidade Ou vai ter essa sensação Que eu vou até os 80 Até os 100 Que vier a mais é muito Você pode achar que eu estou exagerando Que isso aí não é uma tendência É tendência Há 30 anos atrás O número de centenários do mundo Era de 8.500 pessoas No mundo todo Em 2010 Deu 2 milhões e meio de centenários Oi? A tua bisavó é 1 Ela está com 1? Quem mais tem bisavó perto da sua De 97 anos aqui? Deixa eu ver Olha lá Mais um ali Forzado A gente está vendo gente Que conhece centenário Vocês querem conhecer centenário também? Quem tem menos de 30? Levanta a mão Menos de 30 Você lembra? Levanta a mão É só olhar para eles Tem alguns que a gente olha Que não vai dar mesmo A gente já sabe A gente já vê A gente vê o estilo da pessoa Não vai rolar Mas A questão não é essa A questão é a seguinte Tá bom A gente está dizendo Vamos ver mais Até aí Parece legal Não é? Tá bom Tem uma dimensão estranha Que a gente está vivendo Sem perceber Por quê? Lembra aquela história Que eu começo a trabalhar Com 20 anos Trabalho 35 55, 55 após anos E depois Vou curtir a vida Então Já pensou Você chegar Com seus 55 anos E alguém dizer Você está na metade Você tem mais 40 anos Pela frente 40 Não é mais 10 É 40 Aí você olha para trás E fala 40 foi o que eu já vivia Até agora 40 foi o que eu fiz Até agora Quer dizer que tem tudo isso De novo É bem velho O pessoal tem esse momento De não querer Tem algum noivo Noiva Atenção É de verdade Noivo Tá Aperta Noiva não 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 Noivo Noiva Aperta Noiva não Aperta o celular Por favor Põe o rosto dela Aqui assim Nele Sério Eu vou falar coisas Muito pesadas Aqui Eu não quero Causar nenhum problema Não Sério Pensa Não quer pôr no celular Pensa na cabeça Feche o olho Não olha para mim não Esquece Feche o passo Para os demais Pensa agora No noivo Na noiva Pensa muito Muito Tá Quem já casou Dentro daquela promessa Na alegria Na tristeza Na saúde Na pobreza Na riqueza Na doença Lembra disso? Tinha um prazo Até que A morte O seu pai E aí a pessoa olha Para o lado Não está morrendo Vem na palestra Assiste a palestra Faz conta Vai ter que viver Mais 40 anos Do lado Muda 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 a perspectiva Sempre começa a achar Que tem que fazer Alguma coisa Com isso Para quem é noivo Ou não Parou de pensar Agora no noivo Ou não Eles ainda são noivos Abriu mão agora Acabou já Imagina Vocês não são noivos Assim Então pensa bem É o seguinte A gente está alertando O sistema privilégio Está sendo alertado Casamento Não é até que a morte Você para lá É por 80 anos Por 80 Ninguém contou isso Para os demais Mas é 80 anos A gente começa A repensar Se a gente quer Essa expectativa Não começa? Eu estou fazendo o casamento Que é uma das relações Que a gente tem Começa a repensar É óbvio Que você sai E vai dizer Cara aí Se não está legal O que você vai fazer? Renegociar os termos Mudar Separar Fazer outra coisa Não é assim? Sempre separando Eu não posso ficar com isso Mais 40 anos Não é para fazer Agora não Eu sei que o WhatsApp Permite Não pega o WhatsApp Agora Não é Professor Eu sei que ele está online Agora Eu vou pegar Agora Não é agora Não é agora Vai depois Vai resolver Eu faço ter aquele casal Depois Vai no meu espiritório Faz assim O que acontece A gente se reposiciona Quando você toma consciência De que o tempo É maior do que você esperar Tem alguns Que estão tomando consciência Agora Aí eu não tenho que pensar nisso É muito tempo Não é pouco É muito Mas não é assim Que a gente reage Só pensando A gente começa a agir Sem perceber Na prática O que a gente Acaba conseguindo O que acontece Com o profissional Que começou a trabalhar 30 anos atrás Trabalhar 30 anos E hoje Ele descobre Que tem mais 30 Pela frente Então você trabalha Não estou nem falando de vida Ele para? Não Você pararia? Não Não para, né? Não quer dizer Que você fique no meu lugar Mas você não para O que você fala? Eu preciso continuar Trabalhando Pior Quem está com a idade Entre 40 e 55 anos Fala A turma Vai 40 e 55 anos Olhem para a cara deles Percebam a cara de triste De cansado De esgotado Sabe o que acontece Com a turma De 40 e 55? Essa turma É uma turma Que Quando era Jovem Criança Aprendeu a desejar O que é aprender a desejar? Você começou A ver televisão E a televisão Fala Você pode Você vai Você quer É a turma Que não aprendeu a desejar Não é? Você aprendeu a desejar Entendeu? Uma coisa interessante A televisão Quando você queria as coisas Você quer Você precisa Você não pode ficar sempre Por isso Papai Desse Natal Não esqueça da minha Para como tem trauma De infância Tem gente Que não teve a calói Não teve Não teve Eu queria muito Aquela calói Sabe o que meu pai fez? Me fez passar de ano Me fez passar Ser a poliflor Na que o quintal Sabe? Sabe? Eu fiz tudo isso Eu queria a calói No final Meu pai foi lá No mapa Comprou Papai Meu pai foi lá No mapa Comprei esse carnezinho De 36 vezes Comprou Macalói E me deu No Natal Bonitinho, né? O detalhe É que Eu tenho quatro irmãos Ele disse que era O presente dos patos É uma época difícil O pessoal que está entre 40 e 55 Tem essa cara de acabado Por quê? Não teve tudo Aprendeu a querer Não teve tudo Detalhe Você deve ter percebido Essa turma que está de 40 e 55 Tem mais irmãos do que filhos Não tinha filhos Tem muitos irmãos Então ele teve que viver Com irmãos De uma casa menor Com um banheiro Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Um banheiro Na casa de seis pessoas Um banheiro só Uma televisão Com quatro canais E um deles não funcionava Não, não tinha Não, não Imagina Controle remoto Era você mesmo Vai lá e muda o canal Vai lá e muda o canal Você é o controle remoto Era uma mentira Aquilo que aprendeu a desejar E não teve Eu, eu volto Estou me dizendo Não, eu desejei Demais Demais Eu desejei Ter um quarto Só pra mim Quatro irmãos Impossível Essa turma Dos 40 e 55 Se alguém Teve um quarto Só pra você Era privilegiado Porque aconteceu Algum problema Entendeu? Senão você não Teve um quarto Só pra você Eu queria ter um quarto Só pra mim Não consegui Ter um quarto Só pra mim Comecei a trabalhar Com 14 anos Trabalhar muito Trabalhar num banco Comecei a trabalhar Trabalhar, trabalhar Trabalhar Eu queria muitas coisas Não era só o quarto Eu queria o tênis que chute Eu queria 3 em 1 Eu queria o bicicleta Eu queria muita coisa Você aprende a querer Com a televisão Você queria eu fui trabalhar Com 23 anos de idade Eu já estava Como gerente Quando eu comecei a trabalhar Como gerente Eu já tinha condição De fazer o que? Arrumar um apartamento Arrumei um apartamento Dois dormitólogos Dois banheiros Dois banheiros Dois banheiros Duas televisões Uma sala E um quarto Coloquei uma geladeira Coloquei um fogão Nessa estrutura Eu já podia? Então Eu descobri Da pior maneira É que eu nunca Ia ter um quarto Só pra mim mesmo Não vi Um quarto Só pra mim Não Eu tive Não Não rolou Não rolou Mas aí O que aconteceu Com essa geração De 40 De 40 De 50 De 50 Não é porque Eu estou falando Que eles são acabados E temos A justificação Né? Por que? Eu não tenho mais um Meu filho vai ter O meu filho vai ter A bicicleta Que eu não tive Meu filho vai ter A televisão do quarto Meu filho vai ter Tudo Que eu desejei E pior Não é que eu não tive Que eu desejei Eu vou dar um jeito De dar tudo Pra ele Eu vou dar Tudo pra ele Problema dessa geração 40, 55 anos Problema sério Ele está dando Tanto pro filho Tanto pro filho Tanto pro filho Que o filho não sai de casa Certo? Não sai não Não dá pra sair Imagina Tu nunca Ele vai conseguir Condição De viver Do jeito que você dá Pra ele viver Ele não sai de casa O problema é que Os pais dessa turma Também não morreram E aquilo que deveria ser Antes eles já Consumiram Já acabou Não tem mais Excelência E aí você Está se percebendo Que agora Você tem que lidar Com você Lidar com o filho Que não saiu de casa Tá difícil Com ele Que coisa Tadinho Pro meu filho Ele já Já pensava Escuta a faculdade Vamos arrumar O emprego Você nem percebe Que ele adora Morar Na tua casa O quarto que ele mora É um quarto automático Gente Você afuma sozinho A roupa dele se lava sozinha A comida se serve sozinha A louça se lava sozinha E ele ainda começa a dizer O meu quarto Ele existe Que tem internet E televisão E você dá mais um esforço Danado Pra dar Certo? Só porque ele fala Eu te amo Sabe por que ele fala isso? Quando você A criança sempre falava Com seus pais Sabe por que você não falava? Minha mãe Ela serviu um prato Para mim Que era Um prato difícil Era filho do cugiló Ao mesmo tempo E ela como uma boa mãe Aquela coisa de amorzinho Assim que a gente faz Toda mãe é boa E bonitinha Então A mãe falava assim Engole Você lembra desse Foi eu? Lembra? Então Está vendo? Essa geração De 40 anos A 55 É a chamada Geração X É aquela assim Você fala Ou geração triste A gente sofreu Toda miserável E o pior A gente não quer deixar Nossa vida Vida miserável Nenhuma A gente faz o quê? Pessoal de menos de 30 anos Está percebendo Alguma semelhança Seus pais falam Sabe quando seus pais Falam pra você A frase preferida Dessa turma Mais literária Para os filhos É o seguinte Se eu tivesse isso Que você tem Se eu tivesse Essa é a segunda Mais preferida A primeira mais preferida Diz assim Você não atende? Estou te ligando Você não atende? Uma dica Para o pessoal Mais veterano Os telefones Hoje tem vindo A pessoa sabe Que você está ligando Se não está atendendo Já é uma formação Para você Há uma chance enorme De eu não querer Falar com você Tudo bem? Tudo bem? Entendendo? Bom O que que tudo Isso tem a ver com a gestão? Porque a gente está colocando Esse monte de situação O que que acontece hoje? Esse modelo Dos mais jovens Que nasceram A partir da década de 80 Mas principalmente Os que nasceram Na década de 90 E a turma Que chega no mercado De trabalho Hoje É uma turma Que viveu Um período Claro que De família Para família Oscila A quantidade De privilégios Mas viveu Um período De mais privilégios Do que Os pais Viveram Perfeito? Ok? Privilégios Em algum nível Mais privilégios O que que acontece Com essa turma? Eles chegam Mais preparados Academicamente Porque ficam Mais tempo Na escola E menos tempo Exposto ao mercado A vida Como ela é Menos Exposto Por quê? De alguma maneira Os pais Estão lá Tomando conta Do processo Perfeito? Isso está longe De ser um bullying Para o pessoal Mais jovem Não pensa que vocês Estão É um bullying Vocês são tudo Me imagina Não Sabe que vocês são Assim mesmo Me imagina Mas o problema Não é vocês O problema Somos nós Por quê? Porque Sabe aquela história Meu filho não lava Uma loja em casa E você deixa Você deixa Ele lavar Não Você não lava Ele não lava Você já experimentou Já Tentou Já tentou Não fazer Ah Mas se eu não fizer Ele não arruma Então Você já pensou Ele arcar Com a consequência Disso Detalhe Quando a gente Trai isso Do universo Das empresas E principalmente Quando a gente Está vendo Esse ambiente Tudo isso De comportamento Vem para dentro Da corporação Ou no caso Do nosso ambiente De trabalho Sabe quando ele está lá O que acontece De um lado A gente tem Veteranos O que é veterano Veteranos são pessoas Com mais quilometragem Basicamente é isso Não é velho Nem nada Mas é pessoas Que já tem Uma experiência maior Ou tem uma quilometragem maior Do outro lado Você tem as pessoas Que estão Chegando Na medida Que tem Um concurso público As que estão Chegando Já vivendo Tudo que o veterano Viveu Não tem a menor ideia O que foi Que viveu Isso é natural Os estudantes Não estão falando De aqui o óbvio A questão é O ritmo O mais jovem Tem um ritmo Mais acelerado Ou menos Vou falar Controverte Não Não estou perguntando Se é piquiçoso Ritmo Não é sério Às vezes O jovem Eu sei que vocês estão Lembrando o filho Aí agora Você chega Puxando o filho E fala Ai mãe Que que é Estou cansado Mãe É diferença É preguiça Isso não é Não é É diferente Tá O jovem O jovem Tem mais ritmo Que o mais veterano Correto Esse é o físico Tem mais ritmo Mais velocidade Ele tem mais ritmo O veterano Pelo outro lado Ele tem o que? Mais Experiência Isso é São as duas coisas Quando isso se confronta Nas empresas A rigor A gente fala Uma frase É pra passar A experiência Do veterano Para O mais jovem Não se faz isso Não consegue Passar a experiência Você consegue Passar a experiência? A experiência Você tem Não é ela como? Vivendo ela Perfeito? Não é assim? Você tem que viver a experiência Não dá pra você Passar Experiência Pode passar instruções Mas Experiência Cada um tem que ter A sua própria Vivência Na experiência Pra dizer Tem experiência lá Perfeito Legal até Que a gente está Bem aliado Só tem um detalhe Como é que a experiência Vai ser passada Pelos mais jovens Quando os Veteranos Estão Jovens Como é que Como é que A experiência É transferida Porque antes Transferia Sabe como Que transferia? Antes Quando A gente Vivia menos O que acontecia Com alguém Perto dos seus 45, 50 anos De idade Que sabia Que tinha mais Dez anos De viver Se você Souver Tem só mais Dez anos De viver O que você faria Com o teu ritmo De vida? Você ia Continuar Na pegada Vamos lá Vamos abrir empresa Agora Vamos começar A trabalhar Fazer uma nova Faculdade Você só tem Mais dez anos Você ia fazer o que Com esses próximos dez anos? Você ia fazer o que Com o trabalho Que estava Sobre Sua responsabilidade? Fazer o conhecimento Ó Se vira Se vira Não é assim? Correto ou não? Se vira Quem tem mais Quarenta anos Aqui Provavelmente Aprendeu Na porrada Por quê? Porque os veteranos Da época Estavam Saindo do jogo E falaram o que Para você? Se vira Se vira Você deve ter lembrado Você lembra disso? Não foi assim? Ninguém te explicou nada E de repente Você estava lá Tendo que dar conta Acertando ou não Você tinha que dar conta E errou Pau Na orelha Não é? Não Não tinha aquela coisa Porque agora Se bater Dói O pessoal Não pode bater Vamos conversar Bem trabalhista Na época não Na época você errou Você não fica na orelha Não é? Não é assim? Mas era assim Vamos dizer Moralmente Era isso que vinha Não era assim? Não foi assim que você aprendeu? Nós temos então Uma leva de veteranos Hoje Que aprendeu desse jeito O modelo bom Se vira Certo? Esse veterano Tem mais quanto tempo De vida Pelas nossas contas? Mais 40 Sabe aquela coisa Que ele tem Que chama experiência? O que ele faz? Ele está igual O veterano De 30 anos atrás Dizendo Faz você Não, não Faz você Eu já estou cansado Ele está assim? Não Ele está na pegada ainda Não sei se vocês sabem Mas um em cada quatro Estudantes universitários No Brasil Tem mais de 40 anos Sabiam disso? Um em cada quatro Tem mais de 40 O que uma pessoa Com mais de 40 anos Está fazendo Numa faculdade Mal intencionado O que ele está fazendo lá? Tem aquele paixão Pelo TCC Quer fazer TCC? É isso? Não, né? O que ele está fazendo? Se mantendo Ativo E se mantendo atualizado Para quê? Para se manter No mercado Até aí Não é errado Isso aí é legal O detalhe É que o mais jovem Está chegando E não recebe O desafio Que vai dar Experiência Para ele Ou o desafio Leva mais tempo Para chegar Na mão do jovem Sabe por quê? Simples Deixa que eu faço Eu já sei fazer Provavelmente Se você quiser É mais rápido Se você quiser É mais garantido Se você quiser O risco é menor Se você quiser O trabalho Sai da forma Que tem que sair Por quê? Porque você tem Que é E o jovem Eu nem sabia Como é que isso aqui surgiu Eu estava lá Naquela hora Que saiu aquele decreto E eu ia Parar Parar Eu estava lá Ele não viu Nada disso Ele está achando Que aqui Chegar É pior O jovem Quando é jovem Ele faz o quê? Questiona Enche o salário Desculpa Dá ideias Quer mudar tudo Detalhe Ele quer mudar tudo Dizendo o quê? Para comer Para fumar Como né? Eu faço isso aqui Há 20 anos E nunca deu problema Eu não quero Eu faço Eu aprendo Eu fui Eu que desembolto Isso aqui Você vai dizer Agora está errado Quem é você? Você não estava Nem na fenda Eu já estava Aqui resolvendo Não é assim? Essas frases São frases De defesa Que não ajudam O ambiente Sabe por quê? Enquanto a gente Está falando isso Você está se agarrando Ao desafio Enquanto você se agarra Ao desafio O jovem Não Não recebe Portanto Ele nunca vai ter Experiência Detalhe Sabe o que acontece Com o jovem Sem experiência Quando você Uma hora Ele vai ter que pegar O desafio Porque uma hora Uma hora O desafio cai No colo dele Sabe o que acontece? Quando você Dá na mão Do jovem O desafio Dá na mão não Quando o desafio Cai no colo dele Porque não tinha O que ele fizesse Sabe o que acontece? Sete anos Não, você é traumático Você fica em silêncio Um monte de silêncio Sete a um É isso mesmo O que que acontece? Ele não está pronto Na hora que vem O desafio maior Ele não está pronto Por quê? Porque ele nunca foi Submetido Paulatinamente E por que ele não foi Submetido Paulatinamente? Porque tem um veterano Que dá compra No recado Detalhe Então fica parecendo Uma coisa Vamos sair Vamos entrar Foi Estamos acabando Não, foi Esqueci o vídeo É que eu me empolguei Para sempre Cadê que vocês fizeram assim? Mas é assim Mas está indo bem Por enquanto Vamos fazer o seguinte Vem para cá Eu A gente já colocou Eu vou chamar Então a Sul Sulimara A Márcia Nós temos Três grandes Representantes A gente Ia fazer o debate Pelos empolgidos Tá bom Se não Você deixa A gente O pessoal Estava participando Esqueceu Que vocês estavam No recado Sabe A gente É aquela geração Sabe Que a gente No quarto A gente Assim Quando tem espaço Você quer aproveitar Sabe Não é isso Que você está fazendo A gente quer aproveitar Estão dando espaço Imagina A gente A gente dá conta Esqueceu Que temos jovens Vamos fazer o seguinte Quando todo mundo Entendeu um pouco O espírito da coisa O que é a encrenca Não estou dizendo Que o veterano Tem que sair do jogo Não Mas a gente Tem que pensar Um pouquinho Tem três Eu comecei com os três Os três chegaram Recentemente Na gestão pública Os três Como é que vocês chegaram? Começando Sulimara Como é que foi chegar? Você fala Mas se apresenta O pessoal Sabe quem você é Meu nome é Sulimara Eu sou especialista Em políticas públicas Na gestão pública Eu sou Trabalho em relações internacionais E dentro da minha formação Hoje eu estou Na Câmara Civil Na acessibilidade especial Para assuntos internacionais Que é uma unidade Responsável Para fomentar A cooperação internacional Fomentar As parcerias internacionais Para as secretarias E órgãos do estado Com entidades estrangeiras Países estrangeiros Eu entrei no estado Depois de dois anos De experiência Num órgão público Também Mas que o governo Tampanês E eu entrei Para o concurso Na época Eu trabalhava Com operação internacional E eu vinha gostada De políticas públicas E foi muito natural Em começar o concurso Na área de gestão Passei o concurso Do governo federal Passei o concurso Aqui de São Paulo Passei aqui E entrei Essa curso foi em 2009 Também pós em 2010 E passei por algum Fiquei um tempo Na gestão Participando de alguns projetos Tive uma breve passagem Na cidade de planejamento E há cerca de dois anos Eu se tratasse Eu tenho 32 E eu sou casada Com um sistema moderno Ela está real A Leandro Passa um papo Exatamente E eu tive um bom tempo De quarto Só para mim Apesar de ter passado A minha infância toda Com as minhas irmãs Você entrou então Seu público em 27 Em 6 e 7 Isso Eu comprei em 27 Logo depois Vamos lá Márcia Boa tarde Eu sou a Márcia Com essa Faço parte Com a Secretaria de Educação Tem alguém aqui Com a Secretaria de Educação? Ninguém? Nossa, raridade Pode falar o que você quiser Que ninguém discute Pode falar Eu sou Com a Secretaria de Educação Uma das maiores secretarias Do Estado A gente tem mais ou menos 290 funcionários Entre servidores Atletas batidas E professores Mais ou menos 5.400 escolas Que a gente As noventão Mas diretorias De ensino Então é assim Eu cheguei Na Secretaria de Educação Com uma Respruturação Em 2011 Eles começaram A planejar Essa restruturação Criaram Um cargo De executivo Público Para fazer parte Da Secretaria Da Educação Onde A maioria Dos servidores Administrativos São professores Designados Eles não tinham Um quadro administrativo Próprio A não ser os oficiais Administrativos Que acolham Todas as Secretarias E a gente já chegou Numa situação De transformação Então já existiam Funcionários Lá na minha sala Por exemplo Eu trabalho Com duas pessoas De 63, 65 anos Trabalho também Com pessoas De 30 anos Eu tenho 41 anos Então a gente chegou Num contexto Um pouco Conturbado E toda mudança Já é de segurança De todas as partes Acredito até Que vai ser De trair educação Com a reestruturação Então a gente Entrou nesse Nesse concurso Tomou posse E começou Nossa atividade Profissional Lá dentro E cada um Traz dentro de si As suas bagagens As suas ideias As suas ideias A sua religião E por aí vai E a gente chegou Do jeito que a gente É Do jeito que a gente Foi formada Nossa personalidade E eu me deparei Com situações De todo tipo De adversidade De aceitação De não aceitação De desconfiança Ah, está entrando Para tirar o meu cargo Eu sou designado Eu posso perder o cargo A pessoa está ali E não é esse Intuito Da reestruturação O intuito da reestruturação Mesmo foi Designar Foi Colocar funcionários Com capacidade administrativa Para gerir Os professores Na sala de aula Bom, então Teve problemas De todos os jeitos Ali na minha diretoria De tanto Porque a gente foi Até bem recepcionado Eu sempre Levo três palavrinhas Na minha vida Tanto profissional Como pessoal É Eu acho que as diferenças São o grande É o grande Tesouro De qualquer organização A organização Que está voltada Para a diferença Para captar as coisas A diferença Que ela traz De positivo Ela está na frente De muitas outras organizações Então a diferença Para mim É um ponto positivo Outro é o respeito O respeito De quem já está a falar Que até então Todos os professores Inclinados Levaram a Secretaria De educação Como tinha que ser Lá na POM Os alunos Aprendendo Os professores Recebendo A sexta parte Deles A aposentadoria As férias Então Eles levaram Administrativamente A Secretaria De Educação E levam ainda Porque hoje Tem os cargos Administrativos E continuam Desilindados E uma outra Palavrinha Que eu também Levo É a cooperação Então a partir Do momento Que eu me disponibilizei A cooperar E a mostrar Que eu estava ali No intuito De cooperar E não de tirar Nada de ninguém O relacionamento É um ambiente Melhorado Então foi uma experiência Muito grande Para mim Estou muito feliz Na Secretaria De Educação Me achei lá Tento fazer O ambiente De trabalho O melhor possível É lógico Que não é fácil A gente tem que Ter disponibilidade A gente tem que Se doar A gente tem que Entender E respeitar E compreender Tudo Tudo ao mesmo tempo Mas vale a pena A experiência Que eu estou tendo Eu não nem Mastercard Paga Alô Oi Meu nome é Rafael Mas a gente Não tinha falado De Rafael Então Eu estou na hora Aqui Faz isso Faz isso Depois você está Falando para a gente Que a gente É meio semio Essas coisas Nem faz Pitofones Isso é sacanagem Só para Apenas dos outros Eu entrei aqui No estado de São Paulo Em 2010 Como analista Do planejamento Eu sinto Inicialmente No cargo Da fazenda Mas assim Que eu entrei Eu fui designado Para trabalhar Na Secretaria De Educação E trabalhei lá Durante três anos Enquanto que Eu junto Mais com três colegas Eram 26, 27 anos E a média Do pessoal Tinha escrito 50 anos Então teve esse choque Que ele está discutindo agora Foi fácil? Não, foi fácil Primeiro Por causa da forma Que foi introduzido O pessoal Não era um cargo Da própria Secretaria Era um cargo De outra Secretaria E achavam Que a gente estava De uma certa forma Ali para Pegar os cargos Daquelas pessoas E que na verdade Não era Porque nós Devíamos estar fazendo Não queríamos Almejar nenhum cargo Ali Porque não tinha como E foi muito legal Essa experiência Nos primeiros anos Como a Vanessa Falou Porque você No começo Você não pega Nenhuma responsabilidade Mas depois Você tenta conquistar Porque você quer cooperar Não é um trabalho seu Não é para você Que ele trabalha Trabalha para a instituição Você pode colaborar De alguma forma Positiva Você tem que colaborar Você tem que Um pouquinho mais Você tem que mostrar Você tem que persistir No começo não é fácil O trabalho Primeiro coisa Você estuda bastante Passa no concurso Você chega lá É outra realidade Não está nos livros Você só aprende Para a pessoa Que está lhe fazendo No dia a dia Aquela pessoa mais experiente E essa experiência Não tem como Se tirar daquela Estética Só para você Você só aprende Quando ela te dá Uma oportunidade De você aprender De você errar De você acertar Quando você acerta Você gosta Você quer acertar Cada vez mais Quando você erra Você quer provar Que você não vai errar mais Então isso É muito bacana Nesses seis anos Da educação Em que a gente No começo Era tipo Como alienígena Como Era um espião Era um espião Era uns espiões Chegou alguém a verbalizar Que você está querendo Tirar o lugar Alguma coisa assim Aconteceu Sim Teve uma seara Que estava Acho que foi na primeira semana Que a gente pegou Nosso coordenador Foi apresentar Todo mundo E ela perguntou Simplesmente Eu não vou trabalhar Com eles Simplesmente Está arrependendo Isso É muito importante Só que ela teve Que aguentar Esses três anos Trabalhando com a gente Ela teve que aguentar Mas deu 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 Calmo Depois Ou você passou Na briga Eu não falo Você não fala Não Acho que foi melhorando Com o tempo Você vai descobrindo A pessoa Como é que ela E vê que Ela fez exclusivo Não sei o que Muita gente também Pensava a mesma coisa Mas ela foi a única Que finaliza aquilo Mas só com o tempo Ela também vai entrando Vai cooperando Vai Abaixando a quadra Vai vendo Você é mais um ser humano Que nem ela Que tem ambições Que tem Tem coisas além Da vida Trabalho Que gostaria de fazer Na vida E a parte Aguarda Você Você aconteceu? Não Comigo não aconteceu Mas a gente Viu que é um caso Um pouco diferente No estado Porque a gente É uma carreira Nova Só teve um concurso Até hoje Então Eu acho Que tem E talvez Acho que isso Permaneça Em alguma medida Até hoje É o que esperar Dessa carreira De especialista Política Então Havia uma grande Incerteza Em relação Ao o que Essa carreira Poderia fazer O que esses servidores Poderiam contribuir Para aquela organização E uma grande discussão Em torno de como Alocar essas pessoas Enfim Acho que a nossa experiência Foi um pouquinho Diferente Porque a gente Porque a gente Ficou muito próximo Só entre nós Que eu acho Que até Foi Dificultou um pouco Depois Em ter contato Com a realidade Mesmo Com as organizações Com os desafios Essas organizações É Uma curiosidade Você Em algum momento Você não teve Nada muito Direto Mas você sentia Desconforto Por conta da idade Logo que a gente Conversou Você comentou A diferença de idade Você tinha 56 A maioria Tinha mais de 50 Você sentiu Algum desconforto Houve alguma Situação De desconforto Eu acho Que teve Um Eu acho Que um certo Desconforto Ele existe Porque Primeiro que você Não sabe Qual é que Essa pessoa é capaz Então O que eu posso Esperar dela Será que ela Realmente vai dar Conta desse trabalho Será que não vai dar Será que ela vai dar Conta melhor do que eu Será que não vai dar Então Essa 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 incerteza Mesmo Que Acaba gerando Uma situação Que não é muito Confortável Para nenhum dos lados Que não era Confortável Nem Não era Confortável Nem para nós E para quem Estávamos recebendo Porque Acabou que As pessoas Ao invés de Trazer Esses jovens Servidores Para trabalhar Junto Preferiam Muitas vezes Evitar Tê-los Na nossa equipe Por exemplo Então Acho que Isso foi É uma Uma situação Que Hoje A gente está Sabendo Talvez Estar um pouco Melhor Com isso Muitos colegas Já estão Trabalhando Com pessoas Dos mais Variados Prefis Então Mas acho que Isso demorou um tempo Até Assimilar Alguém quer fazer Alguma Aproveitando Que o choque Eu fui Eu fui Eu fui Mal Recebida Muito Mal Recebida Então É verdade Eu entrei lá Com 48 Anos Então Eu fui Muito Mal Recebida E é por Conta Disso A valorização É Quanto Quanto tempo De casa Você tem E aí É por isso Que eu queria Colocar Se vocês Sentem isso Vocês têm A liberdade Ou realmente Uma cultura Um valor Que é Da Da Nossa Obrigada Eu acho Que isso Existe Mesmo Acho que O que acontece No serviço público Ele tem Características Muito Peculiares Então Você tem Uma dinâmica Própria De como Contratar Eu não posso Contratar O serviço Que eu quero Eu vou Contratar Pelo pregão Eu não posso Fazer Uma parceria Do jeito Que eu quero Eu tenho Que seguir Terminadas As regras E essas regras São muito Específicas Então Um profissional Que domina Isso Ele tem Muito poder Dentro da organização Porque ele é capaz De solucionar Problemas E isso Se adquire Em geral Com algum tempo Então O jovem Que está Interessando A tendência Que ele Tente Resolver O problema Muitas vezes Mais do tempo Em um concurso Que tem estudado Pra caramba A lei de licitação E tudo mais Você esbarra Em problemas Que Você não aprendeu Nos livros Você não aprendeu Na mochila De concurso E Mas você tem Uma proposta Uma ideia De como Solucionar aquilo E muitas vezes Isso não é bem Isso porque A pessoa que está lá Há muito tempo Ela fala Não, mas Olha Tem o decreto Tem o legal Você não vai fazer Não dá pra fazer Desse seu jeito Então Eu acho que É esse gap Acho que Existe um gap Muito grande Entre Entre a expectativa Aí não vai virar Não vai virar nada Mas o que vai entrar Vai ficar Então E comecei a disponibilizar A ela Olha Eu estou aqui O que a gente O que a gente tem Tem que ter Com quem já estava Lá E a gente Está entrando E também Quer esse respeito E nem sempre A gente tem Mas se não vem De lá A gente tem Que correr atrás Então Eu tentei Mais ou menos Nesse lado Eu como executivo Na minha diretoria Não tive tantos problemas Mas a carreira De executivo Na secretaria Da educação Teve muito conflito Mas conflitos Variados mesmo Chegar até A coordenadoria E eles pedirem Mais calma Que as coisas Iam ser Tanta É tudo louco Para todo mundo Então Assim Foi uma guerra Que foi Para mim Nem tanto Para mim Foi mais tranquilo Até porque A nossa diretoria Também recebeu Os servidores De uma forma Mais tranquila Comentário Comentário Ou pergunta Comentú Eu sou Mauro Isso que você Está falando É mais Isso é muito interessante Eu trabalho Com muitos jovens Eu sou diretor De muitos jovens Diretores Essa iniciativa Que você colocou De tentar Fiar uma alternativa Ela só vai aparecer Sem pessoas Que são jovens Mas tem Alguns quilômetros Como o seu caso É um jovem Muito jovem Ele não consegue Ter esse Porque ele não tem Essa bagagem Ele não tem Esse segmento Ele entra Com outro tipo Então quando você Entra muito jovem Ou você tem Um bom gestor Que dá uma oportunidade Ou então você tem Que tem jovens Que vai conseguir Com certeza Isso que ele falou É bem interessante Isso como Mauro falou É uma oportunidade De falar aqui O que você falou É muito interessante Porque a gente Vem uma diferença Principalmente No que me comparo Com outras pessoas Que falam Mesmo que eu E quando Eu tive sorte Ter algumas pessoas Que deram muitos Desafios Em três anos Consegui preparar O meu orçamento A área Entre as profissionalidades E o banco Do manual E o meu orçamento Mas que só tinha Vista em livros E que outras pessoas Não tiveram Todo esse desenvolvimento Então em três anos Eu consigo fazer Um trabalho Que talvez No método antigo O pessoal Que provoca mais tempo A gente levava De 15 a 20 anos Porque ele estava Na diretoria Fazia um trabalho Mais básico Depois com o tempo Ganhava confiança E passava em outros lugares Então esse desafio Hoje em vez A gente é capaz De ir em um espaço Um pouco mais curto De pegar uma bagagem Mas só quando Você é desafiado ao máximo Se não Você não consegue Desenvolver tudo isso O painel Demora Uma hora Eu comi mais tempo Que eu esperava Mas eu acho Que a gente podia Fazer muitas perguntas Aqui A gente tem essa vontade Mas a ideia Era lançar um pouco De reflexão Sobre o tema Sobre tudo que está acontecendo Eu queria que a gente Gastasse esses últimos Cinco minutos Cada um dando um recado Diante da sua perspectiva O que você acha Que seria legal Dentro desse ambiente Que é um ambiente Em transformação A direita do serviço público Hoje É um ambiente Em transformação Não é uma transformação Que aconteceu agora Ela vem se transformando Nos últimos 10 anos De maneira Muito significativa Os profissionais Mais veteranos São protagonistas Dessas mudanças E os mais jovens Também são O que vocês Recomendariam Para todos nós Que estamos trabalhando Com o serviço público O que seria A melhor prática Na opinião de vocês Com tudo que vocês Vêm enfrentar até hoje Agora vamos falar uma coisa 140 caracteres No ritmo do jogo Tá bom? Não, senão a gente Vai ser Então Tenta ser objetivo Tá bom? Cada um Que recado você daria Para nós Para ficar aqui Na atmosfera Tá bom? Eu acho que A primeira coisa É Vamos buscar A transformação Às vezes A pessoa está ali Fazendo Aquele trabalho Que tem ideias Para buscar Quer experimentar Coisas novas Eu acho que Pegar essa pessoa Que acabou de entrar Fazendo o que ele pensa Receba Algumas Dicas Ou então Fazendo trabalhar Você vai conseguir mudar O seu trabalho Para melhor Porque Se chamar aquela pessoa De pra hoje Entrar Se está na cadeira E definir para ele Um cronograma O que ele tem que fazer Eu acho que desse jeito Ele não vai desenvolver E não vai gerar O seu trabalho Muito menos Da pessoa Que você acabou De receber A sua lado Acho que é isso É a transformação Não Sem ideias Dos dois É a cooperação Não A cooperação De um lado Para o outro Quando a gente Quando a gente Quando a gente Fala de ser humano Você fala Interação Entre duas pessoas Você não fala Um caminho Que é uma única Bom Ela Ela tocou Na palavra Que eu sempre falo É a cooperação Desafios Tem muitos Em todas as secretarias A secretaria de educação Tem muitos desafios Pela frente E se não for Com base Em cooperação De quem já está lá De quem está entrando O serviço de ponta Não vai ser entregue Da melhor maneira possível Então a gente necessita Da transferência Dessas habilidades Dessas pessoas Vamos lá Coloca o que você Falou que não é certo Mas a transferência Da experiência Entre aspas Experiência não se transfere Mas o jeito De se fazer Das pessoas Que já estavam lá E Agregando tudo isso As ideias novas O pessoal que está chegando São bem mais novas Do que eu E eu trabalho Com duas pessoas Nessa idade E eles têm ideias Geniais E querem fazer Para ontem E não se descobri Com nada Para ontem Tem que ser sempre planejado Então acho que a cooperação Dentro do seu ambiente De trabalho Dentro da sua sala Já é uma grande transformação De repente tem um Que cabe para a sua ideia De repente tem dois De repente tem três De repente está a sala toda A semente tem que ser lançada Joga Alguém vai pegar a sementinha Vai contar em algum lugar Então acho que a cooperação É a base da transformação Sempre Bom Como eu acho que Muitos de vocês São gestores Que ligam diretamente Para a gestão de pessoas Talvez um recado Que eu possa dar De uma coisa muito boa Que eu vivi Foi a minha última experiência Com a minha chefia Que ela No primeiro dia Eu cheguei E ele falou Você Aqui onde a gente trabalha É um É um grande quebra-cabeça Cada um é uma peça Cada um é diferente E você vai ter Sua contribuição Então Eu acho que O papel do gestor É identificar Muitas vezes Qual que é a contribuição Que aquele jovem pode dar Muitas vezes Não é fazer Com uma planilha De Excel todo dia E fazer no corpo Mas esse trabalho Que ele pode ser Uma outra coisa Mas ele vai ter Seu valor Então É ele Tentar ver Para além do que A rotina Do dia a dia Impõe O que aquela pessoa Pode cumprir Para a organização Porque certamente O ganho vai ser Dos dois lados Tá bom Mas eu quero agradecer O Rafael A Márcia Ficou na dúvida Agora não sabia Se era com ele Então o Rafael A Márcia Pelas preocupações E eu queria dar Um recado Para todos Eu não sei Que categoria Que você se considera Mais veterano Ou mais jovem Mas tem uma característica Interessante Quanto mais veterano Mais idade A gente acumula Mas o nosso papel Tem que se transformar Você tem que deixar De ser executor Para ser educador Eu gosto da palavra mentor O mentor não executa O mentor está próximo E é difícil esse papel É muito difícil esse papel Para quem executou A vida inteira Só que enquanto você executa O mais jovem Que deveria estar executando Não executa Então Uma dica Para quem está se colocando Na parte do mais veterano Muda tua vida Para uma vida De papel De mais educação Ou transferência De conhecimento A melhor forma De transferir conhecimento Sabe qual que é Não é explicar Olha agora Você vai fazer assim Não é isso Isso o professor faz Livro faz A internet faz A melhor forma é Você fez Então Vamos conversar Sobre o que foi certo O que foi errado É depois que a pessoa Passou Porque isso gera Cicatriz A cicatriz dupla Esse processo É difícil De a gente incorporar Agora eu posso Fizer uma coisa legal Você tem mais tempo Você ainda percebeu Uma palestra Que vai vender mais Que legal Que legal você poder Agora Aproveitar e fazer As coisas Que talvez Você não conseguiu fazer Por qualquer circunstância No passado Não dá para você parar De trabalhar Mas assim De tal Por na sua cabeça Que a sua carreira Não é de 30 anos De 35 E eu não estou falando De grana Estou falando De propósito de vida Repensar o seu propósito Quanto mais veterano A gente vai ficando Mais você tem que Redesenhar propósitos Sabe por quê? Você já cumpriu Alguns propósitos Está na hora de Colocar novos Sabe por quê? Vai dar tempo Vai dar tempo Agora dá Os mais jovens Que estão aqui Quem está na categoria Mais jovem Eu vou dizer uma coisa Para vocês Os veteranos Já fizeram um trabalho Bom para caramba Viu? Cabe a vocês Sabe o quê? Superados Quero ver vocês Superados Não adianta você dizer Ah está tudo errado Não é isso não Está tudo funcionando Do jeito que está Tem erro Tem erro Tem coisas boas Tem coisas boas Não é destruindo O que foi feito Que vai se criar Coisa nova Primeiro Antes de se destruir Você tem que respeitar O que foi feito Porque de uma forma Ou de outra Foi feito Ah mas foi feito errado De uma forma Ou de outra Aconteceu Então respeite O que já foi feito E se transforme Para melhorar Mas sabe qual Que é o princípio Do melhorar? Supera esses velhos É nesse sentido Então você Que está mais jovem Você tem um desafio Danado Porque os velhos Que estão aí hoje Fizeram um mundo Bem diferente Se você está Usufruindo De um mundo Com internet De um mundo Com a gestão Pública Transformada A gestão Não é mais Do mesmo jeito É porque Esses velhos Fizeram isso Não conseguiram Fazer tudo? Não Está na mão De quem então? Do jovem Então o que você Tem que fazer jovem? Merecer Esse esforço E entrar no jogo Ah mas ele não deixa Luta E conversa com ele Sabe o que acontece Com as pessoas? Eles não saem do jogo Com medo Que a peteca caia O que você tem que fazer? Não deixar a peteca cair Simples Então entra no jogo Eu tenho falado isso Para os jovens Se você tem filhos Nessa idade Você deve estar percebendo Também isso nele Quando ele entrar no jogo Ele tem que entrar Para dizer Ah os velhos Entra por aí Não sai Não vai sair Primeiro Porque eles tem mais idade Segundo Não vão deixar a peteca cair Enquanto você não entrar Fechado? Uma dica A gente vai precisar Fazer essa transformação Sabe por quê? Principalmente os mais veteranos Você vai estar vivo Para ver o que vai acontecer Tá bom? Pessoal Obrigado Obrigado A você Terminando de alguma palavra Muito obrigado Pessoal Eu só quero dar dois recados Importantes Antes de vocês saírem Primeiro agradecendo O Sidney de Oliveira Pela participação A Márcia A Vanessa O Rafael Carvalho E a Lu A Sulimara Takahashi Muito obrigado Pela participação Bom pessoal Vocês terão agora Um coffee break No primeiro pavimento E depois retornarão Às 17 horas Na sala principal Só lembrando Que amanhã Não esqueçam De trazer o crachá De vocês Porque não vai ser Feita uma nova Né? E aí Se vocês não Não conseguirem Não vão conseguir Entrar Muito obrigado Tá bem? Tchau Tchau